Para bem, isto cheira aqui muita banana, o que é que se passa? O que é que no banco ia jogar? Parece que eu não me pecho nada disto. Oh meu Deus, é só bananas pelo chão. Desperdício! Olha que a casca também tem proteínas. Vocês não comem a casca? Não, mas bananas não. Como é que vim está a comer? Vocês estão num bosse. Ah, isto é um jogo que exemplifica a cadeia alimentar da selva. Os gorilas comem bananas e depois os monstros gigantes esquisitos que parecem vindos do Pikmin comem os gorilas. Ok, então digam-me lá, vocês... Estão a desconcentrar-nos? Dá para jogar com o nunchuck e com o comando. Não dá para jogar em normal, não é? Em clássico ou nem por isso? Não faço ideia, desculpa. Então digam-me lá, como é que isso está a ser... Vocês já tinham jogado a cena do... As versões anteriores da SNESH e... Eu já tinha jogado o Donkey Kong Country 2. Já há muito, muito tempo. Têm as memórias, estão todas a regressar. Um bocadinho. Um bocadinho. Isto é muito old school. Quem... Quem jogou o primeiro, de certeza que vai gostar deste. É improvável. Mas vocês estão a morrer bastante. Acho que o primeiro era um bocadinho mais fácil. Não, sabes o que é que é? Ou nós é que estamos... É a mesma coisa com o Mega Man. O Mega Man... Nós é que ficamos velhos e... Os nossos reflexos perdem-se no tempo. Daqui a pouco já estamos com calma. Mira. Mas digam lá, como é que isso... Como é que são os controles? São... São intuitivos? Se fáceis de controlar, é... Claro, são. VSD, plataforma. É o mundo. É o mundo. É o mundo. É. Não, não é o mundo. Mas é... É muito clássico. É um clássico então. É o mundo dos clássicos. O 2D, plataforma clássico. Não tem... Não tem aquele feeling... Digamos, pouco preciso que o... Que o Little... Que o Little Big Planet tem. É preciso. Assim, não é tipo flutuante, saltos flutuantes. É, exato, exato. E a gente, como estamos aqui a jogar nada de jeito, Já estamos aqui um bocadinho cansados. Ok. Tá bem. Então vamos experimentar outras coisas? Vamos experimentar mais coisas. Bora. Mas vamos experimentar. É, de repente. É... O que é a gente? É isso aí. É...